Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx e hoje para a gente aprender um componente diferente que chama Sample. É um componente para a gente selecionar linhas dentro do nosso banco de dados. A gente vai dar uma regra para o Alteryx e ele vai escolher algumas das linhas para nós, de acordo com a nossa configuração. Ele é bem legal para um pessoal que trabalha com finanças, por exemplo, às vezes você recebe um relatório de crédito e débito e aí você quer trabalhar só com crédito, só com débito, só com as três primeiras linhas de crédito, só com as dez primeiras linhas de débito e aí a gente vai aprender com esse componente como é que faz isso, entre outras coisas, beleza? Para você que está chegando a primeira vez no canal, não se esquece de dar uma olhadinha aqui no link que eu vou deixar aqui em cima, onde eu ensinei, onde a gente tem a playlist do Alteryx ensinando como é que usa a ferramenta desde a importação de dados até efetivamente o Sample, que é o que a gente está fazendo hoje, beleza? Então dá uma conferida lá depois para você se inteirar mais ainda sobre essa ferramenta, se você quer entender um pouco mais sobre ela e sobre cultura de dados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, beleza? Então vamos lá, vamos aprender a ferramenta Sample. Pessoal, então aqui vocês veem a minha tela do Alteryx, a gente vai aqui em cima na barra de pesquisa, vamos escrever Sample, que é o componente que a gente vai usar, a gente vai usar esse que tem o fundo azul aqui, tá? Com os três tubinhos de ensaio. Vou clicar no exemplo. De novo, né, para quem está chegando a primeira vez, não sabe o que eu estou fazendo aqui, como é que usa essa bainha de pesquisa, dá uma conferida na playlist do Alteryx aqui em cima, antes de continuar nesse vídeo, tá bom? Que a gente ensina maiores detalhes sobre isso, tudo bem? Então vamos lá, gente, aqui está o componente, antes de mais nada eu vou dar aquele run, para a gente ver os resultados, né, das configurações, tá? Esse configurador, o configurador desse componente do Sample é bem simples, ó, a gente tem seis possibilidades aqui, para escolher, o N é sempre quantas linhas a gente vai usar no nosso configurador, tá? E aqui embaixo a gente tem agrupamentos por campo, se a gente quiser, tá bom? Então eu vou explicar para vocês. Antes de mais nada, o first and rows que já vem por padrão. O que que é isso? O número que eu colocar aqui, é a quantidade de linhas que o Alteryx, que eu colocar aqui, ó, no N, é a quantidade de linhas que o Alteryx vai me retornar, tá? Então se eu colocar dez, ó, o meu resultado, minha saída agora, ó, ela me traz dez linhas, beleza? Se eu colocar três, como estava antes, vou dar o run, reparem a minha saída, três linhas. Olha lá. Vou tirar aqui o som, né, para não ficar interrompendo o nosso áudio aqui. Agora eu posso pegar, então, as últimas, ó, se eu quiser, em vez das primeiras, eu quero as últimas linhas, eu escolho a segunda opção do configurador. Essa segunda opção vai me trazer as três últimas, então, ó, vou dar um run, reparem, ó, ele me trouxe o customary de 90, 89 e 88. O que que isso quer dizer? Que o meu banco de dados acaba na linha 90, no cliente ID 90, beleza? Então ele me trouxe as três últimas. Se eu colocasse aqui o número dez, por exemplo, e desse o run, ele vai me trazer, ó, no meu resultado, as dez últimas, ó, da 90 até 81, beleza? Agora a gente tem uma outra possibilidade, que é o skip. O que que é esse skip? Ele vai pular, ele vai pegar o número e vai pular esse número e começar o banco de dados a partir dali. Então, por exemplo, ó, o nosso banco, ó, quando a gente pega as primeiras, vou colocar as primeiras dez, a gente sabe que ele começa no um, customary de um, certo? Se eu vier aqui e falar pra ele, ó, skip os dez primeiros, nosso primeiro registro do banco agora, ó, olhando pra saída, começa no customary de 11, tá vendo? Aí ele pegou do 11 pra frente. Então ele pulou os dez primeiros e me trouxe todos os demais registros do banco de dados. Olha aqui, ó, olha a minha coluna customary de aqui, ó, rolando ela, ó, vai até a 90, ó, do décimo primeiro consumidor até o nonagésimo, beleza? Agora se eu quiser ser essa outra opção aqui, que não é o skip, o skip então é pra eu pular x linhas no início do banco. Essa outra opção que é um a cada n rows aqui, ó, one of every n rows aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um número do meu banco, então ele vai iniciar, então ele vai pegar um. Aí se eu deixar aqui, ó, por exemplo, o número três no n e der o run, repara o que vai acontecer, ó. Ele pega o número um, aí ele pula três, pega o número quatro, pula três, pega o próximo sete, pula três, pega o próximo dez, pula três, pega o próximo treze, e assim sucessivamente até o final do meu banco de dados, que o último é o oitenta e oito, customary de oitenta e oito, beleza? Então ele foi pulando de três em três. É pra isso que serve essa opção, one of every n rows. Então o número que você colocar aqui é a quantidade que você quer que ele vá pulando, tá bom? Então, por exemplo, recebo lá um relatório financeiro de crédito e débito. Sempre vem um crédito, um débito, um crédito, um débito, um crédito, um débito. Se eu usar esse sample, eu falo, pego um e pula a cada dois. Então ele vai pegar o primeiro, depois vai pegar o terceiro, quarto, quinto, quinto, aí o quinto, seis, sete. E aí ele vai pular todos aqueles que são, por exemplo, crédito, todos os débitos, porque a cada crédito ele pula uma linha e pega o próximo crédito, beleza? Então é pra isso que serve esse one of every n rows. A gente tem essa outra opção aqui, ó, que eu tô clicando agora pra vocês verem no configurador, que é um em any chance to include. O que que significa esse, ó? Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 10 e der um run, o que que o alterix tá fazendo, ó? Ele fez assim, ele foi lá no meu banco, olhou aleatoriamente 10 números e escolheu um. Aí ele foi no meu banco, pegou aleatoriamente mais 10, escolheu outro. Depois ele pegou mais 10, escolheu outro. Então esse um em any chance to include each row, ele faz assim, ele vai pegar pelo número que você escolheu, vai olhar uma range de números. Então isso aqui pode ser, sei lá, do 14 ao 24 e escolhe um, 17. Depois ele pega do 12 ao 22 e escolhe outro, 19. Ele nunca vai escolher o mesmo, né? Ele não vai repetir o registro. Mas ele sempre vai escolher numa range de 10, um número. Então o que que acontece? Você vai ver que fica totalmente aleatório, né? Se você olha aqui, ó, o customer ID, ó, o primeiro é o 7, o que ele escolheu. Então ele pegou entre 1 e 10. Depois ele pegou algo entre, por exemplo, 30 e 40 e escolheu 35. Depois ele pegou, pode ter pego entre 31 e 41 e escolheu 37. Aí ele foi lá, pegou dos 50 aos 600 e escolheu 52, mas pode ter sido também do 42 aos 52. Então essa opção aqui é pra você ir pegando aleatoriamente a cada X números que você determina no N, tá bom? Então é assim que funciona essa penúltima opção. Um em any chance to include each row, tá bom? E a última opção que a gente tem aqui, ó, é first N percentual of rows. Então ele vai pegar tantos por cento do início do seu banco de dados. Então se eu colocar aqui cinco por cento, ó, cinco no N, ele vai pegar os primeiros cinco por cento de registros. Então se eu olhar aqui, ó, ele me trouxe cinco linhas. Se eu pegar os primeiros dez por cento de linhas e del run, olha só, ele me trouxe do registro um ao registro nove. Afinal, nove é dez por cento de noventa, certo? Eu tenho noventa customer IDs, né? Eu tenho noventa consumidores no meu banco, então significa que dez por cento disso são nove. Então ele me trouxe os primeiros dez por cento. Então esse first, ele vai funcionar, essa última opção aqui, vai funcionar bem quando você quer pegar um percentual da sua base, sempre o início. Então, por exemplo, minha base hoje tem um bilhão de linhas, eu pego os dez por cento. Amanhã ela tem um bilhão e duzentos, ele vai trazer mais dez por cento de um e duzentos, tá bom? Então é pra isso que serve. E agora, o último configurador aqui, que é usando essa parte de baixo, né, que é a lista de campos. Se você escolher algum campo aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar as primeiras duas linhas, tá? Considerando aqui embaixo que eu freguei o campo cidade, o que ele vai fazer, ó? Vou dar um run, olha o que vai acontecer. Reparem aqui que minha coluna cidade, ó, tô clicando na aba de resultado pra vocês verem. Na minha coluna cidade eu tenho dois registros arvada, dois registros aurora, aí depois eu tenho um arvada minúsculo, um aurora minúsculo, um boulder, um brunfield, brunfield, danver, e assim, vocês, dois danvers, dois angloots, dois littleton, dois parkers, aí um desse aqui, Westminster, e esse outro aqui, ó, essa outra cidade. Essa aqui é muito hard pra eu falar, tá bom? Então, o que que ele fez aqui? Olha que interessante. Ele trouxe, ele foi no seu banco e aí ele foi pegando dois registros que ele encontrou para cada cidade que ele varreu no seu banco. Então, você tem, no meu banco total, eu tenho esse número de cidades, né, distintos, tá? Interessante aqui, importante, né, salientar que o Alteryx, nesse caso, o minúsculo para ele é uma cidade e maiúsculo é outra. Se você quiser estabelecer uma regra e deixar tudo em maiúsculo e tudo minúsculo antes de usar esse componente, é bom, porque daí não vai acontecer isso, né? Porque o Arvada minúsculo é o mesmo do Arvada maiúsculo. Então, como é que eu arrumaria isso? Usando, por exemplo, o Data Cleasing, que eu tenho o link aqui na playlist de Alteryx para vocês aprenderem como é que mexe com o Data Cleasing para fazer essa padronização, beleza? Aqui, o que ele fez? Ele pegou distintamente quantas cidades eu tenho. Então, eu tenho dez cidades. Aí, ele foi varrendo. Para cada cidade, ele foi procurando quantos registros eu tinha. Se ele encontrar dois registros ou mais, ele traz os dois primeiros registros, que é o número que você colocou aqui no seu N. Então, ele pegou as duas primeiras Arvadas que tinha, depois ele pegou os dois primeiros Aurora. Aí, Arvada minúsculo só tinha uma, uma cidade. Então, ele só trouxe uma. Se tivesse duas ou mais, ele traria somente duas, porque ele ia respeitar o limite que você colocou. Então, quando você seleciona algum campo nessa parte de baixo do configurador, você fala para ele seguir a regra que você colocou aqui em cima, agrupando de acordo com esse campo. Então, por cidade, ou poderia ser por endereço, ou pelo last name, ou por dois, três campos. Você pode escolher mais de um campo e ele vai fazer essa regra para eles. Então, pega só o que tiver o último last name, igual, o mesmo endereço, a mesma cidade e o mesmo estado. Aí, se você encontrar dois registros, você me traz. Você vai para o próximo e assim sucessivamente. Então, ele vai pegando de acordo com o agrupamento que você colocou aqui embaixo. Legal, né? Então, resumindo, pessoal. Então, a gente tem, basicamente, seis configurações para o componente sample. A primeira traz x linhas do início para baixo. O segundo traz x linhas de baixo para cima. O terceiro pula x linhas no início e continua o banco, a partir do que você definir. O quarto aqui, ele pega um em cada x linhas que você determinar. Então, se você colocar o 2, ele vai pegar o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 7, e assim sucessivamente. O outro, ele vai escolher, pelo n que você colocou, uma range de números dentro desse n, e vai pegar o 1. Então, se você colocou 2, ele vai olhar sempre de 2 em 2 e escolher o número. 1 e 2, escolheu 1. 3 e 5, escolheu 5. Aí, ele foi lá, pegou 7 a 9, escolheu 8. E assim sucessivamente. Então, ele vai fazendo essa junção de acordo com o n que você colocou aqui. E a última opção, tantos por cento do início do seu banco. Ah, mas e se eu tivesse pegar tantos por cento do meio do meu banco? Ou aleatoriamente, do início, do meio e do final? Aí, é um outro componente, que é o random percentual sample, que vocês podem conferir aqui na playlist, que eu também ensinei como é que usa esse componente. Tá bom? Beleza? Galera, então esse foi mais um vídeo de mais um componente sobre o alter. E se você gostou, mais uma vez, né? Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha que pode ser de interesse. E vou pedir uma ajuda, né? Tá chegando a primeira vez? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal. A gente tá aí com essa meta de chegar a mil inscritos até o final do ano. E eu conto com a ajuda de vocês, com essa galera que gosta de Alteryx e que quer espalhar a cultura de dados para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.